Seno, preciso de ajuda! Ative seu instinto superior! E aí, jogador! Beleza, galera? Bem-vindo a mais um vídeo do canal! E galera, vocês aí que tem interesse de conseguir uma nova cor aí pra Seno, essa possibilidade existe sim, cara, aí no Assassin's Creed Orange. E você vai precisar apenas, galera, jogar aí o Discovery 2. E como nós sabemos, não tem tradução, né, para o PT-BR aí, pra gente brasileirão. O porquê? Eu lá sei, meu irmão. E para você desbloquear essa cor para Seno, para deixar Seno aí mais elegante, é preciso apenas terminar todos os passeios turísticos aí pelo Discovery 2. E quando você terminar lá, galera, o último passeio turístico, você vai receber uma mensagem no canto da tela, dizendo que você ganhou uma nova recompensa. No caso, a nova cor para Seno, que eu apelidei de Bigatina Senu, como se ela tivesse com instinto superior completo, dominado. Pegou a referência aí? Ha ha ha! E se por acaso você está com preguiça de fazer o Discovery 2, porque é muito demorado, relaxa, galera, que tem uma manobra assim aqui, que dá para fazer muito mais rápido do que você imagina. Vai ser ligeiro demais, cara. Vocês vão terminar voado e vão conseguir bem ligeirinho a nova cor aí para Seno. E vocês vão fazer só o seguinte, galera. Cada ponto aqui é só entrar e sair e correr direto para o próximo ponto. Sem pensar nem duas vezes, cara. É só correr. É calcanhar na bunda aí até finalizar o passeio turístico. E depois que tiver terminado tudo, galera, aí do Discovery 2, você já pode aí usar a Seno na cor branca, que por sinal ficou muito bonito, ficou a Sena aí, a pombinha da paz, né? O foda aí é que está todo em inglês, mas se você quiser pegar logo a cor para Seno, não vai fazer diferença nenhuma para a gente brasileiro, né? Porque a gente vai seguir só junto para quem não manja de inglês. É só seguir o caminho direto aí e terminar, pegar lá a cor para Seno. E quando vier a tradução, a gente repete as missões e desfruta legal de toda a história lá do Egito. E galera, gostei, achei muito bonita a cor diferente da Seno. Eu preferiria que ele ganhasse tipo outra águia, né? Porque a gente sabe a cor da Seno, lógico, né? Ela é meio amarronzada e tal, com branco. Mas aí ela é quase uma transformação, meu irmão. Divina aí para a Seno foi... Eu acho que a Ubisoft se inspirou aí no Dragon Ball Super e deu o instinto superior completo aí para a Seno. Só pode. Mas ficou bonito, cara. Ficou muito show. Ficou bonitona. Ficou totalmente diferenciada. Uma águia branca. Então é isso, galera. Se gostou desse vídeo, deixa seu like aí embaixo. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos aí. Até mais e valeu!